Baixa Zeca Langa, domina a bola Vai para cima do adversário Procura a Coá, Pedro Manturras A insistência agora, procura do capitão a Coá Zeca Langa na diagonal Jogou com Pedro Manturras, Zeca Langa corre aqui pela direita Vai tirar o cruzamento de segunda oposta A Coá, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Na seleção nacional da GOLA GOOOOOOOL GO